Bom, amores, para dar início a nossa receitinha, nós vamos precisar de duas barrinhas de sabão feita aqui no canal, multiplicado, aquele que eu fiz com água sanitária, tá? Eu vou deixar o link dessa receita aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário para que você aí que ainda não assistiu esse vídeo assistir e vir fazer essa receita, tá bom? Bom, essas barrinhas, gente, tem entre 250 e 220 gramas, tá bom? Então são duas barrinhas de aproximadamente 500 gramas as duas. Aqui eu já tenho as minhas cortadinhas, lembrando que esse é um sabão multiplicado que serve como base para fazer sabão líquido. Ele é um sabão que não é duro para você cortar, é um sabãozinho bem macio, tá? Então não tem também dificuldade para dissolver. Depois que o nosso sabão estiver cortadinho, nós vamos colocar aqui um litro de água fervendo. Eu vou colocar aqui e misturar. Agora eu vou mexer bem até dissolver esse sabão. Você pode usar o mix se você quiser, mas se você não tiver mix, você pode levar no fogo para dissolver mais rápido, tá bom? Eu vou dar uma batidinha aqui com o mix para ser mais rápido para dissolver aqui para mim. Agora eu vou colocar aqui um litro de água fria e vou dar uma boa mexida ou, no caso, uma boa batida. Vamos colocar aqui também nessa receita 200 ml de água sanitária ou cloro, colocando e batendo. Bom, pessoal, agora que eu bati bem, eu deixei bem dissolvido, eu vou deixar ele esfriar. E depois que ele esfriar, a gente vai voltar para continuar colocando aqui os ingredientes que faltam nessa receita, tá bom? Então eu vou dar uma paradinha. E enquanto eu dou essa paradinha para que o nosso sabão esfrie, eu já peço a você aí do outro lado que deixe o seu joinha, que se inscreva no canal se não for inscrito e que também toque o sininho para não perder nada do nosso canal. Gente, depois que vocês assistirem a nossa receita, eu peço a vocês aí que compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas também aproveitem e façam multiplicações. Porque nós estamos vivendo em épocas difíceis, as coisas estão caras, a crise está aí. E nada melhor, né, para ajudar a irem de casa do que fazer uma economia doméstica, uma multiplicação e até mesmo nos ajudar nesse tempo aí fazendo uma terapia, tá, com os nossos produtos caseiros. Então eu vou parar aqui e depois eu volto com vocês para a gente continuar a nossa receitinha. E, ó, não esquece, deixe o seu joinha aí para ajudar o nosso canal, tá bom? Conto com vocês. Bom, amores, estamos de volta. Olha, nosso sabão ficou totalmente frio e ele fica assim, tá? Gelatinoso. E aí nós vamos misturar ele, bem misturadinho. Pode bater com mix também, tá, gente? Não tem problema, não. Enquanto eu vou misturando para dissolvendo, eu vou colocando aqui 500 ml de detergente. Pode ser um detergente de lava-louça. No meu caso aqui eu vou botar o detergente de coco. Lembrando, tá, pessoal? Eu estou usando detergente de coco porque eu quero que fique com cheirinho de coco para dar aquele toquezinho a mais. Mas vocês aí na casa de vocês, se não quiserem usar de coco, pode ser o clean, pode ser aquele neutro, pode ser o detergente que vocês tiverem em casa ou até mesmo o sabão líquido de lavar roupa, tá bom? Agora vamos misturar bem para ficar bem agregado esse nosso sabãozinho aqui, tá? Eu vou dar uma batida com mix, que para mim é mais rápido. Bom, amores, olha, bati bem, está tudo bem misturadinho. Agora eu vou colocar aqui mais 1 litro de água fria e vou mexer bem também para misturar. Bora lá! Eu vou colocar agora 2 colheres de bicarbonato, que podem ser substituídas por 2 colheres de barrilha leve ou sal. Também vamos colocar, bater bem, tá, gente? Agora tem que misturar bem para ficar tudo bem agregado. Bora lá! Bom, pessoal, misturamos bem. Agora nós vamos deixar ele aqui, tá? Paradinho e depois eu volto com vocês novamente para que nós venhamos a ver como vai ficar. Então, aguardem só mais um pouquinho que eu volto logo, logo com vocês. Enquanto aguardam, gente, deixe o seu like, não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha. Seu joinha, gente, é muito importante para a gente aqui, tá bom? Conto com vocês e volto já já! Bom, amores, estamos de volta com o nosso sabão líquido feito do sabão multiplicado. Eu deixei ele aqui 24 horas. De vez em quando eu vim aqui e dava uma mexidinha para ver como ele estava, tá, gente? E aí agora eu vou dar continuidade aqui à nossa receita. Você não precisa deixar 24 horas, pode deixar 12 horas aí, fazer a noite e deixar para o outro dia, tá bom? Então ele está em uma consistência muito boa. Olha só! Está maravilhoso! Você vai pegar 500 ml de água e colocar uma colher de sopa de sal. O meu já está aqui misturado aqui na água e aí você vai colocar aqui nesse sabão aos poucos e mexendo. Colocamos tudo que tinha que colocar aqui agora. É só mexer muito bem. Eu vou bater com o mix, tá, gente? E ele vai ficar nessa consistência aqui, tá, pessoal? Sem baba, super espumoso, cumprindo aquilo que promete, tá bom? Agora eu vou colocar nas garrafas. Como eu já disse para vocês, é ideal você deixar nessa textura aqui, ó. Para que ele não venha ficar babento, para que ele não venha grudar dentro da garrafa, tá bom? Então agora eu vou engarrafar e aí depois eu volto para a gente ver quanto nos rendeu e também fazer o teste de espuma aí que vocês adoram, tá bom? Então voltamos, voltamos. Já coloquei na garrafa e agora vamos fazer o teste aqui de espuma. Eu só deixei só um pouquinho aqui e vou colocar um litro de água. Gente, o perfume tá muito bom, com cheirinho de coco, tá maravilhoso esse sabão, tá? Então vamos fazer o nosso teste de espuma agora. Olha aí, pessoal, que maravilha! Faz bastante espuma, tem um poder de limpeza muito bom. Você não vai se arrepender de fazer essa receita aí na sua casa. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, o link dessa receitinha aqui, tá? Para vocês fazerem como base para fazer esse sabão. Vale super a pena, gente! É muito bom mesmo! Então, amores, é isso, tá? Rendeu aqui aproximadamente 5 litros, eu acho, né? Porque tem uma espuma e vale muito a pena, tá, gente? Com duas barrinhas eu fiz 5 litros aqui de um sabão maravilhoso. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa receita. E se gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Se não for inscrito no canal, se inscreve e toca o sininho, porque aí você vai ficar recebendo as nossas dicas e receitas toda semana aqui no canal. Lembrando, gente, que é muito importante o seu joinha, muito, muito, muito importante o seu comentário. Porque aí o YouTube vai entender que você está gostando do nosso canal, está gostando do nosso conteúdo. E aí ele vai distribuir os nossos vídeos com mais frequência, tá? Porque às vezes o YouTube dá uma louca nele e ele não manda receita para ninguém. E aí nós precisamos dessa ajuda, dessa colaboração de vocês aí, tá bom? E também, gente, eu vou deixar aqui na descrição a nossa página, lá no Facebook, onde você também encontra receitas, dicas e é onde você pode interagir comigo lá diretamente, tá bom? Então, eu espero vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau!